Produto com 10 benefícios que vai proteger a sua pele, hidratar, ainda vai dar uma corzinha, será que funciona mesmo? Vou te contar, confira logo depois da vinheta. Oi lindezas, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende, eu estou aqui no YouTube todas as semanas com dicas de beleza, bem-estar, autoestima e resenhas, né? Muitas resenhas de produtinhos que eu sei que vocês adoram. Estou testando o CC Cream da Tracta, é uma novidade, médio novidade, nem tem tanta resenha dele ainda, mas é um produtinho que eu comprei na Vivência Cosméticos, aqui em Uberlândia. E eu gostei muito, é um produto que me surpreendeu, eu não estava esperando tanto dele. Tem algumas ressalvas que eu vou contar pra vocês, acompanhem o vídeo até o final. Mas de modo geral é um produto que eu gostei bastante, estou com ele na pele, ó. Essa maquiagem foi feita com CC Cream, não é base, hein gente, é um CC Cream. Mas é claro que eu vou te mostrar a aplicação desse produto na pele. Como que estava a minha pele antes e como que ela ficou depois. Confira com as minhas considerações e a minha experiência final. Então, estou aqui com a pele limpa, já passei meus creminhos que eu sempre passo antes, né, que eu uso no dia a dia. E eu vou estar testando com vocês, então, o CC Cream da Tracta. Ele vem nessa embalagem, que tem 30ml. Tem esse tampinho aqui, ó. É um pump. Pra gente estar usando esse pump melhor, é interessante você deixar ele de cabeça pra baixo, porque senão, se ficar muito tempo assim, fica mais difícil de sair. Eu vou primeiro passar de um lado, pra gente ver como que fica. Eu não gosto de usar muito produto, mas a gente já vê de cara aqui, ó. Que o bichinho é bem cremoso, é bem denso, tá? Ele fala que é uma textura leve, mas eu não acho tão leve assim. Vou olhar aqui no espelho. Olha aqui como é que fica. Eu gosto de estar passando primeiro com esse tipo de pincel. Esse aqui é o meu pincel Kabuki. Eu vou dando as partidinhas. Esse tom que eu tô usando é o 01, porque o 02 me parece que é um subtom quente. Minha pele, o subtom é frio. Só que eu acho que ficou muito claro pra mim. Mas na hora que a gente faz essa maquiagem, ajuda e dá uma disfarçada. Ele é bem cremosinho mesmo. Na hora que a gente tá passando, a gente sente que ele é cremoso. Espalha. Espalha bem, não é tão fácil quanto o 02 CC Cream, mas espalha bem, ó. E aqui a gente já tem uma noção em termos, olha aqui. Nas minhas olheiras a gente vê a diferença, mas eu tô achando que ficou bem branquinho. Né? Olha, olha a diferença. Vou colocar agora aqui mais um pontinho aqui na testa, porque eu achei que ele rende. Precisa de muito... Eu não gosto de passar muito produto. E a ideia do CC Cream é ser uma cobertura mais leve, mas eu nem achei tão leve assim. Ó. Então aqui a gente já consegue fazer... Nossa, uma comparação. Parece que... Realmente... Aqui a gente vê que a cobertura não é tão leve quanto a de outros CC Cream que eu já tenho usado. É uma cobertura... Eu diria média, tá? Bem cremosinho. Aqui... Eu vi algumas pessoas comentando que fica meio preguento. Eu não tô sentindo, não. Eu acho que vai muito da quantidade. Eu não gosto de usar muito produto. E a cobertura pra mim tá ok. Vou olhar aqui no espelho e na luz pra gente ter uma ideia melhor disso. Então aqui... Ó, pra mim tá ok aqui essa cobertura. Ele não fica mate. Ele tá levemente com um glowzinho que eu gosto. Pra mim não me incomoda nem um pouco. Mas a pessoa aí que gosta, né, de ficar bem opaco, vai ter que dar uma seladinha com pó. Pra tirar esse brilhinho. Tem um brilhinho aqui suave. Do outro lado eu vou aplicar com a esponjinha. Pra as pessoas que preferem a esponjinha. Eu também gosto muito de fazer aplicação com a esponjinha. Esponjinha já tá úmida. E eu sinto que parece que com a esponja é mais fácil de espalhar. Ó. Então apliquei. Eu acho que tá um pouco claro demais pra minha pele. A gente tem que tentar corrigir isso com a maquiagem. Mas assim... Sinto muito leve. Eu acho que com o tempo passa esse sentimento aqui de tá pregando na pele. Ele fala em uniformizar o tom da pele. De fato uniformiza. Eu achei aqui que nas olheiras fez muita diferença. Aqui o tom da minha pele, vocês estão vendo. Tá bem uniforme. Sem mostrar manchinhas. Eu acho que vai além da proposta de um CC Cream. Que eu já tenho usado. Que geralmente as coberturas são mais leves. Essa cobertura aqui pra mim foi um pouco além. E tem uma sensação hidratante na pele. Ó. Agora já tá mais sequinho. Por quê? Porque eu não passo grandes quantidades. Gente. Eu acho que se você passar maior quantidade. O risco de ficar pregando. Não secar. De não ter uma absorção muito grande. É maior. Principalmente se você tiver pele oleosa. Então tem que tomar cuidado aí com a quantidade de produto. Eu sou daquela que gosta de pouco produto. Vamos ver agora com relação a transferência. Eu peguei aqui um papel. Limpo. Ó. Ele nem tá colando na minha pele. Vocês estão vendo? Teve gente aí que falou que teve problema. Mas eu acho que é a quantidade de produto que a pessoa usou. Porque eu não sei ler em nada. Olha. Ele nem fica na minha pele. Aí se eu vier aqui no cantinho. Óbvio. Vai sair um pouco. Mas muito pouco. Achei bem aceitável. E isso. A minha experiência. Tá gente. Que eu tô vendo aí. Que a gente sempre vê. Cada pessoa aplica produto de um jeito. Então eu aplico bem pouquinho. Porque eu gosto de um aspecto mais natural da pele. Até porque pele madura. Muito produto. Geralmente em vez de ajudar. Atrapalha. Tá um frio danado aqui. Mas vamos ver com relação a água. Se tem algum problema. Ai. Vamos ver. Eu ainda não tinha feito esse teste. Tô fazendo aqui junto com vocês. Ó. Coloquei algumas gotinhas. Até porque ninguém vai se jogar, né. Numa. Debaixo de uma chuvarada. Mas se jogar. Eu não tive problema de escorrer. Tô vendo aqui que os gotículos estão transparentes. Vamos ver que se a gente mexer acontece alguma coisa. Não tô vendo nada, não. Ele não promete ser resistente à água. Nem à prova da água. Nem nada disso. Ó. Vim com a esponjinha. E... Acho que saiu um pouquinho aqui, ó. Acho que saiu um pouquinho aqui. Mas muito pouco. Mas também a marca não promete nada com relação a isso. Vou fazer a maquiagem e volto aqui, né. Mais apresentável. Pra fazer as minhas considerações com vocês. Agora sim, voltei maquiada. Vocês viram que quando a gente faz a maquiagem. Dá uma disfarçada no tom, né. Porque eu achei um tom um claro. O dois, pelo que eu vi, é um pouquinho... É... Um subtom quente. Então pra mim teria que ser uma coisa entre um e outro. Vou fazer algum tipo de misturinho. Eu vejo um resultado bem satisfatório. Me surpreende, inclusive, pra um CC Cream. Esse tipo de resultado. Porque geralmente é um pouco mais natural do que isso. Eu achei que a cobertura realmente vai além das promessas. E ó. A pele tá sequinha. Não tive problema. Volto a frisar. Que a minha pele, primeiro, não é oleosa. E, segundo, eu passo pouca quantidade. Mesmo assim, ele deu conta do recado. Então, gostei bastante disso. Vamos às promessas que ele faz. Ele diz que uniformiza o tom da pele. Ok. Hidrata. É, eu sinto a pele. Levemente hidratada. Mas eu gosto sempre de hidratar antes. Ele é oil free. Não tem óleo na composição. Controla a oleosidade. Não sei quanto a isso. Gente, eu não tenho pele oleosa. Não tenho como julgar. Já usei esse CC Cream durante alguns dias. Né? Tenho utilizado aí. Não tive problemas de oleosidade. Mas volto a frisar. Não tenho pele oleosa. Efeito mate. Não achei que é mate. Assim como eu já comentei nos produtos Avon. Ó, ele deixa um certo viçozinho. Agora que eu fiz a maquiagem, acho que disfarçou um pouco mais. Ele não fica tão opaco quanto alguns outros produtos que são mate. Tá? Mas não é brilhante também, não. Não achei que é super brilhante. Protege dos raios UVA e UVB. Ele tem um fator de proteção 50. Ok. Não sei com relação a isso. Mas eu vi que na fórmula dele realmente tem vários tipos de filtros solares. Ajuda a reduzir sinais de envelhecimento. Com relação a isso, eu não sei, gente. Porque eu quero comentar a respeito da fórmula. Ele diz que é um CC Cream. Geralmente, CC Cream tem alguns ativos diferenciados. Não achei nada muito diferenciado como um CC Cream. Como vitamina E, como ativos antioxidantes, clareadores e anti-sinais. Eu não sou a rainha das fórmulas, mas eu não vi nada de extraordinário. Na fórmula, ele tem Coco Caprilatica Pratica. Que é extraído do coco. Realmente é um emoliente que dá essa sensação de maciez, reparação da pele. Tem os filtros solares. Tem o extrato de cana. Que é um hidratante que cuida da pele. E tem o Caprilil Glicol. Que também é um hidratante. Mas eu não vi nenhum antioxidante. Olhei a fórmula. Não consegui detectar nada nesse sentido, não. Ajuda a disfarçar podes imperfeições? Sim, ajudou. Eu não tenho os podes muito arregalados, não. Mas ajudou. Achei que disfarçou, sim. A textura é leve e confortável. A textura é confortável, mas não achei muito leve. Como vocês viram, ela é bem cremosinha, bem densa. Não comedogênico e efeito anti-acne. Aí eu também não tenho esse tipo de problema. Não tenho como falar. São oito tonalidades. Essa mais clara. Eu achei que ficou clara demais pra mim. Eu acredito que tinha que ter um tom intermediário. Entre o 1 e o 2. Por conta do subtom. A duração na pele é boa. Eu tenho usado de manhã e até a noite. Tem tido um resultado bom. É um produto que vem nessa embalagem de 30ml. O pump dele pode... O ideal tá usando assim. Assim ele vai tá um pouquinho complicado. E custa aí na faixa de 60, 65 reais. Eu encontrei na Beleza na Web. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Numa promoção de R$64,90 por R$57,90. O link tá aqui embaixo se alguém tiver interesse. Eu adquiri o meu na Vivência Cosméticos em Uberlândia. Tá? Mas pra quem tiver em todo o Brasil. Tem essa... Tem o link aqui da Beleza na Web. Com esse precinho. Eu gosto muito dos produtos da Tracta. Dão muito certo também. Tanto que aqui ó. As olheiras já tava bom com CC Cream. Eu vim com o corretivo da Tracta. Que esse aqui. Que é o meu queridinho. Que eu adoro. Eu gosto do hidratante. Tem ele na versão mate também. Mas a versão mate pra pele madura não é super indicado. Esse CC Cream pra pele madura, Thais. Acho que vai dar muito certo. Gostei muito dele ó. Gostei muito do resultado dele na pele. Fica bonito. No meu ponto de vista. Eu precisaria de corrigir o tom. Somente isso. Que eu acho que ficou muito claro. Olha que a gente tá no inverno. Não tô tomando sol. E eu tô achando muito branquinho. Mesmo sem as luzes aqui. Vou apagar a luz pra você. Ó. Mesmo sem a luz ligada. A gente vê que tá bem claro aqui. Então eu acho que seria interessante ter uma cor intermediária. Outra ressalva é com relação aos ativos. Não vi ativos muito diferenciados nele pra ser um CC Cream. Porque o que é CC Cream, gente? Color Correcting Cream. Realmente ele corrige a cor. Mas geralmente o bônus do CC Cream é justamente eu vim com ativos antioxidantes, clareadores e antissinais. Não vi aqui. Só vi ativos hidratantes e de proteção. Proteção solar. Vários, tá bom? Ótimo produto. Super aprovado. Me conta aqui embaixo se você já conhecia esse CC Cream da Tracta. Não tem tanto tempo assim que foi lançado. Gostei bastante. Qual tipo de produto você prefere? Base, BB Cream, CC Cream? Me conta aqui nos comentários. Chegou até aqui? Ainda não tá inscrito no canal? Aproveita esse momento. Se inscreve agora. Ativa o sininho que tem aqui. Que você vai receber notificação sempre que entrar novidades por aqui. Compartilha esse vídeo com sua amiga, com seus familiares. Que é dessa forma que esse canal cresce. Eu te agradeço demais o seu apoio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.